Olha ele aí E aí, mano E aí, tudo bom? Tudo bem, Rudão? E aí, como vai? E esse off-the-wastra aí? Tá vendo, bicho? Que belo exemplar, hein? E aí, Rudão, a gente se conhece há quanto tempo, mano? Cara, a gente se conhece há mais de 10 anos Não, há mais de 10 anos não, há quase 20 anos, né? Quase 21 E nós nos conhecemos em 2004 na faculdade Caralho, Rudolf Universidade Metodista de São Paulo Opa! Rudão, nós nos formamos juntos em... Em administração E depois ele foi lá e teve coragem de se formar em engenharia E aí ele vai... Assim como eu É um entusiasta aí de automóveis Rudão, acho que praticamente todos os... Os... Os eventos que eu fui de carro você tava junto, hein? Eu tava junto Quase todos, eu acho, hein? Nós participamos de muitos eventos Salão do automóvel, Automec Participamos também do... Do... Do Volkswagen... Extreme? Experience Experience Foi legal, hein? Bom, então aqui falando sobre a parte mecânica Uma das principais curiosidades que tínhamos na época Qual o nome desse motor, né? Então esse aqui é o motor Família 2 C20NE Ele é o... O famoso Família 2 É Ele foi... Ele foi equipado em toda a linha do Monza Chevrolet Monza e do Cadete Ele foi um motor, né? É... Inclusive esse motor Ele... Ele foi fabricado E ele saiu Nas últimas versões do... Do Astra E do nosso Vectro também Que... Que foi fabricado O Astra Até 2012 Que ele foi fabricado Com... Exatamente com esse mesmo motor Só que a única... Isso é É A única diferença Alguma diferença No sistema de injeção eletrônica E alguma... Alguma diferença Que... 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 Que também Porque era a Flex combustível E esse aqui nós estamos falando De um exemplar Que é... Que é a gasolina Mas... Fora isso... Ele é... Ele é praticamente o mesmo motor Ele é... Ele é o mesmo motor Ele tem... É... O seu... Comando simples De válvula No cabeçote São... Duas válvulas Por cilindro Que é o... São... Oito válvulas A potência desse motor é 116 cavalos e 16 kg de torque. E fora isso, é um motor de fácil manutenção, que é para você mexer, fazer a manutenção preventiva nele também. Isso é, ele é um motor de longa duração, que tanto é que foi difícil, que é para a GM do Brasil, substituir esse motor, devido à robustez que ele entrega e o bom custo-benefício também. Então, ele é um motor que no nosso mercado, ele é muito fácil de você achar peças de substituição e para você dar os devidos reparos também. Ele é um motor muito fácil, olha, que você pode ver, é para você fazer a substituição de velas, de cabo, ele é muito fácil, válvula termostática, carcaça, bomba d'água, para você fazer a substituição do filtro de óleo também. Aqui, aqui que nós podemos ver que é um tipo de motor com o fluxo cruzado, que isso foi bem vantajoso na década de 80, logo que esse motor foi lançado no nosso mercado, que é um pouco diferente da concepção dos motores AP, que era concorrente direto na época. Ele dá o que é assim, a principal vantagem que você tem de um motor de fluxo cruzado, que é a geração de potência que você tem e a taxa de compressão que um motor consegue gerar também. Porque o que acontece? Quando você tem de cada lado que o sistema de admissão de ar pelos coletores, ele está posicionado de um lado diferente do sistema de admissão de combustível, ele vai conseguir fazer que é uma mistura de combustível mais rica na combustão. Ele vai conseguir gerar uma potência melhor para o melhor desempenho do carro também. Só para entender, você está criando uma polêmica falando que esse motor é melhor que eu a peito. Não que eu queira dizer isso, porque assim, você vai me desculpar, mas eu sou mais um apeseiro de coração. Mas eu vou admitir que esse motor tem concepções bem mais modernas do que o AP. Eu preciso confessar, desculpa a vocês apeseiros, se vocês não concordarem com a minha informação, mas eu sou um apeseiro de coração. O meu primeiro carro foi um motor AP. Inclusive foi um Gol quadrado com motor AP 2.0 carburado. Aí essa história nós vamos contar depois também desse saudoso Gol que eu tive. Uma ideia assim, que tipo de problema esse motor costuma dar? O que é uma pessoa que comprou agora um carro com esse problema, com esse motor? Pode verificar aí logo de cara. Bom, o que acontece? Quando você compra um veículo com já um certo tempo de uso e uma quilometragem que está muito alta, os problemas recorrentes do tempo de uso vão aparecer. Que, por exemplo, a primeira coisa que tem que ser verificado num carro é o sistema de arrefecimento. Sistema de arrefecimento que é crucial no funcionamento de um motor a combustão. Então, que esses veículos, que é muito comum, que depois de um certo tempo de uso que o veículo tem, o motor começa a aparecer ressecamento nas mangueiras. Então, que essas mangueiras com ressecamento, que elas vão criando buracos, que o vazamento, ele começa por essas mangueiras. Então, que a primeira coisa que tem que verificar é todo o sistema de arrefecimento, fazer uma limpeza completa, que é no sistema, para ir identificando os pontos principais de vazamento que tem. E também substituir a válvula termostática, que é a válvula termostática, que ela serve como um sistema de abertura e fechamento para a passagem do líquido de arrefecimento, para fazer a troca de calor no motor, no momento que ele já está numa temperatura elevada. Então, é que é importante verificar que todo esse sistema, e o que também é necessário, sempre usar aqui o aditivo correto para esse tipo de motor. Então, que aí você vai ter um prolongamento da vida útil do motor também. Bom, fora isso, que nós já falamos do sistema de arrefecimento, o que nós não podemos deixar de esquecer também, se o sensor do eletroventilador está funcionando. Por quê? O eletroventilador do carro, ele funciona, que é esse famoso cebolão, que é o sensor de temperatura. O eletroventilador do veículo, ele funciona em uma parte de dois estágios, que é o primeiro estágio de funcionamento, que ele vai armar esse eletroventilador, e o segundo estágio de funcionamento também, que é para situações mais severas de funcionamento do motor. Um exemplo, quando você está parado em um trânsito, que você precisa usar o motor em situações mais severas. Então, ele funciona em dois estágios. E isso também é extremamente importante de você substituir e você verificar que essa parte do radiador também. Um outro ponto importante, uma característica comum desses motores Família 2 da GM C20NE, é verificar também a parte de vazamento de óleo que pode aparecer. junta da tampa de válvula, do retentor do cárter do óleo, a parte também de vazamento dos coletores de admissão, também do vazamento também do trambulador do câmbio. Então, é o que acontece, porque aqui, o que nós estamos falando, que é um carro com uma quilometragem que já está muito alta. Não é só uma característica de um motor Família 2 da GM. É mais desgaste para o uso mesmo. É, é sensação de desgaste para o uso. O que nós não podemos esquecer é que todo motor, ele sempre vai trabalhar em temperatura elevada de funcionamento. Então, essa temperatura elevada de funcionamento, que ele vai causando um desgaste natural de peças e de componentes e ressecamento dessas partes de borracha, de mangueiras, de juntas. Um outro ponto que podemos observar também é que fazer a manutenção do sistema de alimentação, ou seja, fazer limpeza de bicos injetores, fazer a limpeza também do corpo de borboleta e fazer toda a limpeza do sistema de injeção de forma geral. E é importante observar que na manutenção dos bicos injetores, precisar notar também se eles não estão travados, porque muitas vezes acontece que ele já está com um certo entupimento, devido que a má qualidade do nosso combustível brasileiro, que todos nós já conhecemos, que ele pode, sim, prejudicar os bicos injetores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto